Bom dia, criançada! Tudo bem? Ah, e hoje nós temos aí um culto maravilhoso. Nosso culto hoje vai falar de festa. Quem não gosta de festa, não é mesmo? Ai, que legal, né? Então, a vocês que fizeram os trabalhinhos na semana passada, já vão estar aparecendo lá no fim do culto. Não se esqueça de enviar pra gente, tá bom? Lá pra tia Brica. Aí ela vai pegar e vai colocar aqui na produção. Combinado? Ai, que delícia! Tô com muita saudade de vocês, viu, lindos? Vamos orar pra Jesus para começar o nosso culto? Querido Deus, peço que o Senhor venha nos abençoar, venha cuidar do nosso culto, venha falar com cada uma de nossas crianças que existe uma alegria que vem do Senhor, do trono do Senhor, das nossas vidas. E é essa alegria que eu quero, Pai, pedir que o Senhor derrame sobre as vidas de nossas crianças. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Oi, criançada! Tudo bom? Tio Marcos. Tia Ivi. Isso, e hoje nós estamos aqui para desejar feliz aniversário para toda a criançada que está fazendo aniversário no mês de... Junho! Oba! Então a gente vai cantar, né, gente? Quem é que está fazendo aniversário aí? Tem alguém? Eu acho que tem. Então nós vamos cantar pra eles? Vamos cantar. Ó, é pra cantar, hein? É pra cantar. Todo mundo junto. Vamos lá? Parabéns pra você Essa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Tia Ivi, que sinal é esse que você está fazendo hoje de novo? Eu sinal? Não tá? Ah, é verdade! Eu estou fazendo sinal com as mãos, né? É porque eu não estou cantando com a boca Eu estou cantando com a mão Só eu estou cantando, né? Sabe por quê? Porque as pessoas que não ouvem Elas não falam com a boca Elas falam com as mãos Chama-se Libras Língua Brasileira de Sinais Como vocês gostaram muito da outra vez que a gente fez Libras Então a gente vai ensinar hoje a cantar Parabéns Você tem que usar as mãos Parabéns pra você Nesse dia especial Muitas felicidades Muitos anos de vida Já aprenderam? Claro! Não? Então a gente vai cantar de novo Só que agora vocês têm que fazer Libras Junto comigo E com o tio Marcos Vamos tentar então? Vamos! Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Com Deus ao seu lado E um novo povo E um novo povo Que a vida lhe seja Um eterno sorriso Um eterno sorriso Vamos de novo! E parabéns pra você Dessa data querida Muitas felicidades Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Com Deus e com Deus Muitos anos de vida E um novo povo E o novo povo Né, Tia Ivi? É na presença do nosso Senhor. Amém. Parabéns para quem está fazendo aniversário hoje. Um beijo para vocês e as bênçãos de Deus para o seu mar. Tchau, gente. Tchau, gente. Criançadinha de Jesus, bom dia. Que Deus abençoe todos esses pequenininhos da Ibeque. Vocês são uma bênção. Nós amamos vocês. Hoje é o dia, nesse domingo, terceiro domingo de junho, de nós cantarmos parabéns para aqueles que fizeram aniversário em junho. Antes, nós vamos orar para que Papai do Céu venha abençoar esses pequeninos que fizeram aniversário de vida em junho. Vamos orar. Paisinho amado, em nome de Jesus, abençoe, Senhor, as nossas crianças que fizeram aniversário no mês de junho. Abençoe, Senhor, todas elas. Que o Senhor possa abençoar na saúde, no crescimento e também que eles possam aprender as coisas de Deus e também as coisas na escola. E que eles possam obedecer Papai e Mamãe sempre. É isso que diz a Bíblia. Abençoa, Senhor, então, essas crianças, esses pequeninos. Vamos dar um abraço bem apertado nessas crianças lindas que fizeram aniversário. E aí, Deus abençoe vocês, parabéns. Que Deus faça vocês crescerem bastante em estatura e em conhecimento de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus. Bom mês de junho. Amém. Bom dia, crianças de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Que culto animado, cheio de celebrações nesse dia, nesse domingo. Que delícia. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Sobre celebrações. Festas. Você gosta de festa? Eu gosto. Você gosta de comemorar datas especiais? Eu gosto. Sabia que desde que nós nascemos, nós temos celebrações? Quando o nenenzinho nasce, tão pequenininho, vai muita gente lá no hospital pra receber o bebezinho. E depois, a mamãe do bebezinho prepara uma lembrancinha, um chocolatinho pra entregar pras visitas. Que legal, não é mesmo? Aí a criança vai crescendo e ela vai lá pra igreja pra ser apresentada. Nossa, que data bonita. E o pastor ora e apresenta a criança pra igreja. E a criança é recebida pela igreja de Jesus. Depois, ela vai crescendo e aí vem o primeiro aniversário. E depois vem muitos aniversários. E o que a gente faz pra comemorar aniversário? Canta parabéns, como cantamos hoje. Ah, a gente apaga a velinha. A gente tem bexiga. E às vezes a gente junta os amigos ou às vezes a gente faz um vídeo pra assistir lá a família cantando parabéns, não é mesmo? Que bacana, tão legal tudo isso. Uma bênção. E quais outras celebrações são importantes? Nós temos a Páscoa. Na Páscoa, lá na Ibeque, nós temos um café da manhã da Alvorada. Que foi quando as mulheres foram até o túmulo de Jesus e o túmulo tava vazio logo de manhãzinha. E nós comemoramos a ressurreição de Cristo. Temos o Natal. Como é gostoso o Natal, né? A gente sempre prepara uma surpresinha, um presentinho pras pessoas que nós amamos. A gente reúne a família. Faz o melhor que nós podemos pras comidas. E a gente gosta de tá juntinho. E o ano novo, então? Você gosta do ano novo? Tem que ficar acordado até meia-noite, que é quando a gente faz tchau pro ano anterior e vem pro novo ano. Quanta coisa legal! E essas celebrações, essas festas, essa alegria. É muito gostoso. Ah, e você? Já se formou? Já teve formatura? Também, né? O que acontece na formatura? A gente recebe um diploma. Não é tão legal? É muito legal. E você sabia que na Bíblia conta a história de uma mulher que comemorou muito uma vitória que ela recebeu? Eu vou contar pra vocês hoje. A Bíblia conta a história de um bebezinho que nasceu num tempo difícil, onde as mamãezinhas não poderiam ter tantos filhos. E a mamãezinha dele foi, precisou colocar ele num cestinho e colocar ele num rio. Mas teve uma pessoa muito importante nessa história. A irmãzinha dele. A irmã dele, ela ficou acompanhando aquele cestinho no rio até que aquele cestinho fosse encontrado pela filha de faraó. Quando a filha de faraó encontrou o cestinho e pegou o cestinho, essa irmãzinha dele disse para a filha de faraó, Olha, eu conheço uma pessoa que pode cuidar desse bebezinho enquanto ele ainda mama. E aí a filha de faraó agradeceu. E aí essa irmãzinha levou o cestinho de volta para a sua mãe para que ela pudesse cuidar de Moisés. Sim, esse é Moisés. Você se lembra dessa história? E essa é a irmãzinha dele, a Miriam. Miriam foi uma menina muito importante. A história dela é muito importante na Bíblia. Sabe por quê? Porque Miriam apoiou Moisés durante toda a sua vida. Quando esse bebezinho cresceu e ele ficou um homem, um homem forte, que morava lá no Egito, ele descobriu que tinha o povo, o povo de Deus, que estava sendo feito com um escravo lá no Egito. Olha quantas pessoas, todos escravos e eles estavam muito tristes lá no Egito. E Deus falou com Moisés e disse assim, Moisés, eu vou libertar esse povo através de você. E sabe onde estava Miriam? Miriam estava junto com Moisés, porque Miriam entendia o chamado de Deus. E Miriam foi usada por Deus para apoiar Moisés durante toda aquela jornada. Miriam ajudou, ela acompanhou tudo aquilo que aconteceu lá no Egito. Ela acompanhou a saída do povo do Egito. Ela acompanhou aqueles homens que vieram para acabar com o povo de Deus. E aí Moisés colocou o seu cajado e abriu o mar. E aí eles passaram e foram salvos. E sabe o que aconteceu quando eles conseguiram, quando eles foram salvos? Miriam dançou. Mas ela não dançou para aqueles homens e para aquelas mulheres e para aquelas crianças. Ela dançou, cantou e tocou o seu instrumento na presença de Deus e para Deus. E ela dizia, cantem, cantem todos, porque o Senhor nos libertou gloriosamente. Gente, estamos alegres. Sim, Miriam se alegrou. Foi a forma dela celebrar aquela situação tão difícil que eles tinham passado e a vitória tão maravilhosa que o nosso Deus, o nosso Pai, havia dado àquele povo do Egito que estava escravo, mas que foi livre. Sim, temos muitos motivos para nos alegrar, crianças. Se você tem acordado todas as manhãs e tem visto que Deus tem cuidado e Jesus tem estado aí na sua casa. E se você tem um pãozinho para comer, você louve ao Senhor. E se você tem uma cama quentinha para dormir, você louve ao Senhor. E se você tem alguém para tomar conta de você, você louve ao Senhor. E hoje nós podemos louvar, louvar a Deus com o nosso corpo, com as nossas expressões, com o nosso louvor, com as nossas palavras e com a nossa oração. Ai, que alegria podemos louvar, celebrar aquele que vive e está conosco todos os dias. Mãe Iriã tocava o tamborim para louvar o Criador Tocava o seu instrumento com muita arte e amor Todo ser que respira, todo o nome do Senhor Todo ser que respira, todo o nome do Senhor Então, a profetisa Miriã pegou o seu tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriã entoou essa canção Cantem ao Senhor, pois Ele triunfou gloriosamente. Esse versículo está em nossa Bíblia em Êxodo 15, 20 e 21. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Se você ainda não me conhece, eu sou a Tia Irreira E juntos nós vamos continuar o nosso cultinho E que culto festivo estamos tendo, não é mesmo, crianças? E para continuar, eu quero fazer um convite para vocês Quem aí topa participar da nossa banda Ibeck Kids? E você? Você também? Então, vamos ler o que diz o Salmo 150 no versículo 6 Aqui, crianças, na minha Bíblia Pega a sua Bíblia aí também, tá? Nós vamos lá no Velho Testamento Salmo 150 Aí na sua casa, depois, eu sugiro que você leia esse Salmo interminho É! Você sabe que o Livro dos Salmos Ele é conhecido como o Livro dos Louvores? Salmo 150 É o último capítulo desse livro Vamos lá! Salmo 150, versículo 6 Criança, respira fundo aí, ó Respirou? Solta Vamos lá, mais uma vez Enche o seu pulmão de ar Em outras versões, está escrito Tudo que tem fôlego, louve o Senhor Então, eu, você, tudo que tem vida, tudo que tem fôlego Temos que louvar o Senhor E como sugestão de atividade Vamos fazer esse instrumento E juntos, vamos louvar o Senhor E montar a nossa banda e backkits Vamos lá! Segue a lista do material Nós vamos precisar De uma latinha de alumínio Elástico Tesoura sem ponta Uma bexiga Palito de churrasco Rolha E algo para decorar o nosso instrumento Vamos lá? Mãos à obra, crianças! Para fazer esse instrumento O tamborim É muito simples O importante é que a sua latinha de alumínio Ela não tenha nenhuma pontinha Nenhuma rebata Então, você vai pedir ajuda Para o papai e para a mamãe Essa aqui, minha, já não tinha nada Eu só tirei o lacre E aí, ela já estava assim, ó Totalmente sem ponta Esse aqui, que já está pronto Era uma lata de leite em pó Então, você vai aí na sua casa Você vê com a mamãe, o papai Qual latinha que você pode usar E eu já encapei essa minha Com o EVA Você pode recortar papel colorido Pintar Criança, usa a sua criatividade Que eu sei que você tem Depois, você vai pegar uma bexiga Dá uma puxadinha assim E aí, nós vamos utilizar Só essa parte gordinha aqui da bexiga Então, esse compridinho Nós vamos cortar e desprezar Aí, você vai pegar aqui a bexiga Dá uma esticadinha E aí, você vai vestir a sua latinha Assim, ó Puxa bastante Feito isso Você vai vir com o elástico E vai amar aqui Para não correr o risco de escapar E aí, você enrola a pontinha Em volta aqui do elástico Criança, principalmente Se você for menorzinho A tia pede que você fique junto Com o papai e com a mamãe Tá? Por quê? Esse brinquedo tem bexiga Tem elástico São coisas que podem se tornar perigosas Então, vai ser um instrumento Um brinquedo Para vocês se divertirem em família O nosso tamborim está quase pronto A gente só precisa da baquetinha Eu estou usando aqui, ó Um paletinho de churrasco E eu tinha uma rolha E aí, ó Eu só introduzi aqui Se você não tiver rolha Não tiver o paletinho de churrasco Pode ser uma colher de pau Ou alguma outra madeirinha Tá, criança? Usa sua criatividade Não deixa de fazer a proposta A atividade proposta Por falta de algum objeto Algum material Improvisa O importante É louvarmos ao senhor Como o Miriam fez Não é mesmo, crianças? Na história que a tia Lenise apresentou Nós vimos quantos motivos Nós temos para louvar ao senhor Não é, crianças? Mas não louvamos a Deus Apenas por aquilo que ele nos dá Como a nossa casa A nossa família A nossa escola Hum, sabe aquela comidinha bem gostosa Que a mamãe Aquele empurro de chocolate Que só a vovó sabe fazer Tudo isso é motivo de nós louvarmos a Deus Mas, crianças, nós devemos louvar ao senhor Principalmente pelo que ele é Sim, Deus, ele é o nosso pai Deus é o autor da nossa vida Por isso, independente do que aconteça Nós sempre devemos louvá-lo Em todo o tempo Todos os dias Então, crianças Separa aí uma listinha De vários motivos Que você tem para louvar ao senhor Pega o seu instrumento E, ó Louve ao senhor Registra isso aí Numa foto No vídeo E manda aqui para a gente Nós estamos curiosos Para aprender com vocês também Um beijo, crianças Por hoje é só Espero rever-os numa outra oportunidade Fiquem firmes com Jesus Tchau Olá, crianças Bom dia Tudo bom? Graça e paz do nosso senhor Jesus Eu estou aqui para a gente fazer uma coisa chata Encerrar o nosso culto infantil Que pena, né? Tão gostoso o nosso culto, hein? Quanta coisa boa hoje, né? Louvor Gostoso cantar louvores para o senhor, né? A comemoração de aniversário antes A historinha E as atividades manuais Muito legal, né? Muito bacana Ah, festas, hein? Puxa vida Como é bom a gente aprender sobre as festas E saiba de uma coisa Foi Deus que ensinou o povo a festejar Desde quando Deus separou um povo Que era para ser o seu povo Ele ensinou como é que deveria fazer Ele disse que a gente deveria mesmo ser Um povo festeiro Por isso que é bom fazer festas, né? Tá bom? Ah, eu quero fazer um agradecimento aqui Em nome de todos os pastores da IPEC Agradecer você Todas as crianças Que fizeram homenagem aos pastores No dia dos pastores Foi tão legal Que coisa linda Foi bom demais Nosso coração ficou muito feliz Muito agradecido Tá bom? Muito obrigado Viu? Tá bom? Agora nós vamos orar E encerrar O nosso culto infantil Tá bom? Feche seus olhinhos Curve sua cabeça Vamos falar com Deus Senhor, nós te louvamos Te agradecemos Porque o Senhor nos deu a oportunidade De fazer um culto ao Senhor Como esse E nós participamos agora Pai querido Nós te louvamos Porque o Senhor se faz presente Em nossas vidas Em nossas casas Cuidando de nós Cuidando de mim Cuidando das nossas famílias Cuidando do papai Da mamãe Pai amado Que o Senhor esteja sempre fazendo isso Nos enchendo com as Tuas bênçãos Nos guardando Nos protegendo Seja assim Para a honra e para a glória Do Teu próprio nome Deus Nós te louvamos E com o coração agradecidos Oramos Em nome Do Teu Filho amado Jesus Cristo Amém Crianças Deus te abençoe Fique na paz O Senhor Jesus Até a semana que vem Tchau 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 Tchau